E olha só, os camarotes são uma tradição na Expo Arassatuba, né? Quem opta por curtir os shows nesses locais, garante já de cara uma visão privilegiada do palco, além de conforto e diversão. E a repórter Priscila Andrade está no recinto de exposições da cidade e ao vivo tem todos os detalhes. Vamos lá falar com ela? Boa tarde, Priscila! Tá chique, hein? Ai, são os detalhes que fazem a diferença. Muito boa tarde pra você, Andréa. Excelente tarde pra você, Tintin, que tá acompanhando nesta quinta-feira o SBT Interior. Gente, Expo Arassatuba não tem mais pra onde correr. Já começa amanhã, acabou-se. Agora, pra quem gosta da festa, sabe que curtir, quando vai na pista, vai no Tere Tete, sabe que tem uma pegada diferente. E tem, é aquela questão. Vai com as amigas, já sabe que tem que se precaver. Por quê? A amiga boltrana vai lá pegar água, a ciclana vai dar uma volta, volta e fala, vai, vai no rodízio, beleza. Agora, se você vem sozinha, meu amigo, minha amiga, deu aquela apertada, quer ir pra outro lugar, você pode perder o teu espaço. Perder o espaço, vem outra pessoa e vem pra curtir no seu lugar. E aí, cadê aquela visão privilegiada que você ficou cinco horas pra esperar? Diferentemente do camarote, que já é uma tradição da Expo Arassatuba. E onde é que eu tô? No camarote Super Prêmio. Que Super Prêmio, Priscila? Me explica isso direito. Na verdade, é uma das opções. Nós temos duas. O camarote da Brahma e esse da Super Prêmio. Que tem dois mil metros quadrados, cobrem aqui três mil pessoas. E vocês estão vendo essas cadeiras, tipo bistrô? Cada espaço comportam aqui cinquenta mini estúdios, são mini camarotes. Onde você pode trazer os amigos, pode trazer a empresa, pode vir sozinho mesmo, pegar todo o espaço. E quem vai me explicar detalhe por detalhe sobre os camarotes é ele, Vinícius Ramos, que é um dos organizadores. Já tava aqui com a gente desde segunda-feira contando esses detalhes. Já peguei seu contato, né? Porque o seu nome é Vinícius Ramos Camarote. Não? Seja muito bem-vindo. Me conta, o que vai ter nessa edição de camarote, dos detalhes, novidades? Então, nós temos o camarote Super Prêmio, que ele é pra, no máximo, três mil pessoas. Nós temos uma área de open bar nele, que se chama front stage, um open bar completo. Nós temos cinquenta mini camarotes, alguns ainda à disposição pra compra. Pessoas, turmas, empresas, que quiserem ficar num espaço mais reservado, a gente ainda tem essa opção. E é o único camarote que tem balada durante a noite toda. Quer dizer, a festa vai acabar no palco principal, mas vai começar. Aliás, vai terminar aqui até o sol raiar? Ela amanhece aqui no camarote Super Prêmio. Agora, tem o do Brahma também, que vai ter maquiagem, vai ter barbearia pros homens fazerem aquela barba. Tá falhando? Vai passar sombra, não tem problema. Todo mundo tem direito de ficar bonito. Terminou ali, pode vir pra cá, aproveitar a festa. A hora que termina o camarote Brahma, todas as pessoas com a camiseta têm acesso ao camarote Super Prêmio. Lembrando que o Brahma também tem o open bar completo com chope e refrigerante e água e um serviço de buffet bem completo também. Muito obrigada, viu? Agora, deixa eu falar uma coisa. Terminou como o Vinícius estava falando? Vem aqui pra gente falar com quem? Marquinhos Maia. Que vai terminar o show? Mas o DJ residente. O que o povo que vai estar aqui vai poder esperar que vai sair música dessas suas mãos? Muita música eletrônica até o dia amanhecer. Fora isso, teremos várias atrações junto comigo todas as noites, como bandas, tem DJs conhecidos a nível mundial. Fechou, é isso. Daqui a pouco a gente vai voltar porque a gente vai cobrir toda essa semana e eu vou ficar grudada aqui porque eu quero garantir meu espaço. Pelo menos reconhecer alguém que esteja aí no camarote, né André? É, né Priscila? Tudo de bom, né? Obrigada pelas informações.